Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, estou aqui com o jogo The Uncent, que acabou de ser lançado, acabou de ser liberado na Windows Store, jogo que foi bastante falado na época do anúncio dos consoles Xbox Series S e Xbox Series X na Microsoft, e agora o jogo finalmente foi lançado, um jogo que parece ser mais ou menos um RPG isométrico ou algo do tipo. A gente vai conferir aqui a versão de PC, rodando no monitor Ultra Wild, se inscreve no canal e se você é inscrito, dá uma olhada aos nossos patrocinadores nos links da descrição, se for comprar um console de nova geração, comprar na Amazon você vai estar ajudando o canal, se for comprar um supercomputador Terabyte Shop, vira Prime lá no Twitch para ajudar o canal a continuar crescendo e vamos lá conferir o The Uncent. Os contratos são chamados apenas de contratos, escravos em tudo, menos no nome. Você é um contratado do grupo Ancient, a maior empresa de Vélez, a maior empresa de Vélez. Vélez é o lugar, né? Preso nas entranhas úmidas e profundo da enorme arqueologia deles. Não consegui ler. Contando os ciclos até o final do seu contrato, é uma morte prematura o que vier primeiro. Bela intro. Vélez deu boas-vindas com um chute forte na virilha, como faz com todo mundo. Mas você ainda não está derrotado. Bom, já começa aqui o gênero mulher, o gênero homem. Eu vou criar um homem. Posso criar o meu boneco, né? Bom, eu não vou criar nenhum boneco aqui, eu vou randomizar. Para a gente ver os bizarrices que aparecem aqui. Só para a gente ver como é que é o modelo, né? Do boneco. É aquele padrão hoje em dia, né? Deixar esse... É, esse aqui com cabelo, pelo menos. Vamos lá. Bom. O jogo está rodando com tudo no máximo e sem raytracing. Ele tem raytracing. Deixa eu ver se ele tem alguma opção aqui de legenda. Tutorial, mira, vibração, legenda. Está ligada, né? Talvez seja aquele negócio ali em cima mesmo. Vamos lá. Bom. Será que dá para tirar esse negócio de baixo do boneco? Resolução está bizarra. V-Sync ligado. Acessibilidade. Será que é aquilo ali? Jogabilidade. Tutorial. Assistente de mira. Talvez pode ser isso, né? Não, né? Não. É. É uma porra ali idiota mesmo, olha. Bom, podia dar para tirar esse negócio de Pro Evolution só, que é futebol debaixo do boneco, né? Bem, olha, eu acho. Vamos lá. Datapad, registro de manutenção, está tudo funcionando e quebrado ao mesmo tempo como sempre, os super estão fazendo o trabalho deles, as sucatas estão soldando até não poderem mais, e eu ainda não entendo de verdade o que os monos estão aprontando, tudo em um dia de trabalho, assinado Byron. Vamos ver aqui. Tá, isso aqui é o nosso menu, né? Tá, é metade em português e metade em inglês. Vou ter que apertar para todos, ele vai explicar tudo. Tá, explica o que é o mapa, explica o que é o codex. Tá, agora eu posso mexer? Tá, itens equipados. Bom. Aperte o B para agachar e rastejar seus obstáculos. Cara, a história do jogo no início ali é meio foda-se, né? Não tem problema, mas... A interagem com objetos usando no X. Existem muitos tipos de objetos interativos não limitados a pessoas, terminais, portas e pickups. Aperte para cima a qualquer momento, para que seu sistema mostre o objetivo rastreado no momento. Cara, eu não entendo essas paradas de segurar o botão para poder dar o OK. Não, tem que ficar segurando o botão ali 3 segundos. Vocês viram isso? A gente acabou de jogar um jogo isométrico aí do Corvinho, né? Feito com extremo carinho, né? Vamos lá, segmentos do mapa. Consiga mais segmentos do mapa alcançando novas zonas. Seu IMP irá pesquisar e baixar automaticamente os mapas relevantes para a zona atual e armazenar no seu diário. Você bota para baixo, né? Seu IMP. 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 Mais poderosos Atualize seu cyberdeck É uma descapacidade dele Encontrando melhorias pelo mundo Cara, esse aqui é jogo de jogo, né Jogo pra jogar, né Jogo jogável, né Vamos hackear Hackeou Nossa senhora Meu Deus do céu Cara Certo bicho, cara Porra Não dá nem pra jogar no mouse aqui Tentei trocar pro mouse, mas não dá não Meu Deus do céu Tentei trocar pro mouse Tentei trocar Ah, não acerta o cara, porra Ah, agora ele passou a acertar Cara, esse... Porra, essa sacanagem, cara Se eu mirar, eu não acerto Será que é porque o bicho tá no alto? Tá embaixo? Sumiram, ó Deixou mais fácil pra mim o game Ah, pra mim isso aqui... Ah Ah, bom... Esse aqui é o tipo de jogo... Que você joga... Pelo menos eu jogo cinco minutos e acho que eu não vou jogar Não tem porquê... Vou jogar isso aqui... Não sei se ele... Atira em cima e atira embaixo aqui, ó... Aí eu não tô conseguindo matar o bicho... Bom, toda vez que eu vejo... Toda vez que eu vejo um jogo assim... Eu me lembro daquele... Eu me lembro daquele... Tinha um X-Men... Que era nesse estilo... Não sei se vocês lembram... Esqueci qual era o nome... Tinha um X-Men... Tinha um outro que tinha... Vários outros heróis também... Não tem nada de herói... Ah, é mira alta... É isso mesmo... Ele pode mirar... Pô... Sensacional... Aí aqui é mira baixa... Cara, o jogo te dá um boneco genérico... Pra você fazer uma história... Né... Um boneco que não fala também... Numa história num mundo... Sei lá... Meio... Idiota até agora... Né... É... O cara fala... Entra lá... Pra você e mate... Mate os caras... Aí você vai lá e mata os caras... Nã... Olha essa porra cara... Olha essa porra cara... É muito né... Mas... Esse boneco genérico... Aí... É uma foda... Né... Meu Deus do céu... Olha galera... Isso ai que é sacan... Isso ai que é sacan... Chamava... Tinha dois né... Tinha dois né... Crusader... No Remorse... E tinha o Crusader No Regret... Que eram jogos... Isométricos... É... Assim... Nesse mesmo estilo né... Só que isso era 95... 96... E... Eles eram bons né... Tinha uma historinha e tal... Tinha uma historinha e tal... Isso aqui cara... Eu sinceramente... Eu não vou jogar essa merda... Né... E era um jogo que... Olha... A galera pensou que ia ser um RPG aí... Co-op... Maneiro... Isso aqui é vergonhoso... Aí os... Os cenários... Parece que é uma porra de um... De um... Um boneco tá num universo... E o cenário do jogo tá em outro... Entendeu? É... O boneco tá morrendo ali... Deixa eu ver se eu consigo... Olha o boneco... Tá... Sai... Vamos ver pra onde eu tenho que ir... Se aparecer algum bichinho aqui... Vai me matar... Vamos lá... Diagnosticando... Concluído... Dois erraticas... Flutuações de energia... Afetando o sistema... G... G... R... Causa desconhecida... I... Offline... Como medida de proteção... Protocolos de reparo... Atuais e invadidos... Fim do relatório... Aqui é o boneco... Aqui é o boneco... A gente tá nadando em férias aqui... Aqui é o boneco... Aqui é o boneco... A gente tá nadando em férias aqui... E você me manda relatórios... E você me manda relatórios... Sobre funções errativas de energia... Você tem um trabalho pra fazer ali... Faça... Código de acesso alternativo... Downloaded... Installing... Done... Revising... Work order... Task list... Done... Tasks... Replace external interface... Circuitry... Purge... Memory banks... Reset... Defaults... Cara, eu queria só entender qual... Pra que... Pra que jogar isso aqui, cara? Por que? Por que eu vou jogar isso aqui? Por que? Sabe? Tem um motivo... Pra você jogar isso... O jogo simplesmente te coloca aqui... Um boneco feio desse... Olha... Olha os outros robôs, ó... Ó... Cadê os robôzinhos que estavam aqui? Olha esse robô... Ele parece que tá muito mais inserido no cenário do jogo... Né? No... No... No plano do jogo... Do que o meu boneco, ó... Cara... Isso aqui, ó... Por que eu vou jogar essa merda? Os caras fizeram... TANTO... Falaram tanto desse jogo, né, cara? Falaram tanto dessa porra... Vai vir um bichinho e vai me matar agora... Já começaram a aparecer aqui, já... Vai, cara... Dá o rolamento aí, cara... Vai, cara... safeidad, vaya... Tem parada da 힘� Geoff... É o... Multiplayer, né? Where doße- couple meter, hein? Ele vai ter...! É o... Multiplayer, né? Multiplayer, né? Multiplayer pra... Campanha co-op... Olha, galera... Pra mim é... Simples... Uma merda! Uma merda! É o... Ultra br в 002, 23 part 1, um raych. É o multiplayer, né? Multiplayer pra... Campanha co-op. Olha, galera. Pra mim é simples. Uma merda. Uma merda. Jogo merda de Game Pass merda. É isso aí. Coloquem aí nos comentários aí. Baltar. Você... Coloca aí. Eu tô extrapolando, cara. Primeiro com aquele Ender Lilies lá. Que tava todo mundo emocionado. Agora essa porra aqui que era um jogo que eu tava esperando. Pra ver qual era. Coloca aí nos comentários. O que que você achou dessa porra, cara? Não é possível. Não é possível que isso aqui seja aceitável. Sei lá. É jogo pra... É jogo pra jogar. É, jogue. Combi. Grande abraço a todos. Até a próxima.